Tá querendo aprender a jogar de Sivir, mas não tá nem um pouco afim de ficar 0-10 na primeira partida? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chikanami, irei te ensinar tudo o que você precisa saber para jogar bem de Sivir. Já começando aqui com as runas, para Sivir, eu recomendo que você sempre pegue essas que estão na tela agora. Com relação a feitiços de Sivir, eu recomendo que você sempre pegue a barreira e o flash. Trocando a barreira pelo purificar, se a botlane inimiga tiver muitos controles de grupo pesados. Agora, na ordem de para as habilidades de Sivir, eu recomendo que você up nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente Q, W e E. E então maximize primeiro o Q, depois o W e por fim o E, upando a ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades da Sivir. Começando pela passiva dela, que faz com que sempre que você atingir um campeão inimigo com um ataque ou habilidade, você receba um bônus de velocidade de movimento por 1 segundo e meio, que vai decaindo ao longo da duração, mas reseta a cada ataque subsequente. Ao apertar o Q de Sivir, você irá jogar a sua lâmina Boomerang em direção aonde o seu mouse estava, que causa dano a todos os inimigos por quem passar, e então retorna causando o mesmo dano de novo. Dano esse que será maior quanto mais chance de acerto crítico você tiver. No que vale dizer também, que para cada inimigo atingido no caminho que não for um campeão, o dano que os inimigos seguintes irão receber, será reduzido em até 60% após atravessar 4 não campeões, minions, monstros, pets ou outros, em que na hora de voltar, o dano será resetado ao normal, reduzindo de novo caso ocorra a mesma coisa da ida. Ao apertar o W de Sivir, você irá fortalecer os seus ataques básicos pelos próximos 4 segundos, recebendo um bônus de velocidade de ataque e fazendo com que seus ataques pulem de um inimigo para outro próximo, atingindo até um máximo de 8 inimigos por ataque, com cada um deles causando de 1 terço a metade do dano do seu ataque em si. Isso de acordo com o nível da habilidade. Porém, os minions atingidos pelos pulos receberão dano reduzido, mas em troca, se forem atingidos com a vida estando abaixo de 15, eles serão executados, o que te ajuda a farmá-los. Os ricochetes do W sempre vão priorizar alvos que ainda não tiverem sido atingidos, só repetindo num mesmo se não houverem novos alvos por perto, no que nesse caso, ele só vai bater em um mesmo alvo até duas vezes. Então, se você der o W e só tiver em dois inimigos, um do lado do outro, o ataque vai ir no primeiro, pular no segundo, de volta pro primeiro, e aí sumir após bater no segundo de novo. Além disso, usar o W reseta a animação do ataque básico. Ao apertar o Ed Sivir, você irá receber um escudo de feitiço por um segundo e meio. Esse escudo irá barrar a primeira habilidade inimiga a te atingir, negando tanto o dano quanto qualquer controle de grupo que a habilidade fosse te causar. O que também pode te defender da runa Cometa Arcano e o golpear fortalecido, mas não irá ser consumido se a habilidade em questão for de dano ao longo do tempo, como o veneno do Singed e a passiva do Brand. Esses o escudo não vai bloquear. Além disso, se o escudo for útil, ou seja, ele te defender de alguma habilidade antes de sumir, você irá se curar e receber a mesma velocidade de movimento da sua passiva. Por fim, a Ultimate da Sivir. Ao apertar o R de Sivir, você irá fazer você e todos os aliados próximos correrem bem mais rápido por alguns segundos. Além de também fazer, pela mesma duração, com que os seus ataques básicos reduzam o tempo de recarga restante de suas habilidades básicas. Isso em meio segundo para cada ataque. Então, por exemplo, após ultar e usar o Q, na medida que você for atacando, você vai abaixando o tempo de recarga do Q. Além disso, a duração da ult será resetada sempre que, enquanto ainda com ela, algum campeão inimigo a quem você tenha causado dano nos últimos 3 segundos morrer. Tenha a Kill sendo sido sua, ou só uma assistência. Ah, e vale dizer também que sua ult é um efeito constante. Então, se algum aliado entrar no alcance da ult, mesmo depois de você ter apertado, ele ainda receberá a velocidade. Ela não é só para quem estava perto na hora que apertou o R. Bem, e agora vamos aos itens. De Sivir, no começo do jogo, eu recomendo que você compre uma lâmina de Doran e uma poção. Já na sua primeira volta à base, vai depender de quanto de ouro você tiver. Se tiver menos de 1.100, pegue o que puder de duas espadas longas e uma bota. Se tiver 1.100, pegue as grevas do Berserker. E se tiver 1.300 ou mais, pegue a espada GPC e, se possível, uma bota e uma ward de controle. E então você deve fechar primeiro o colhedor de essência, seguido pelas grevas do Berserker, a adaga oscilante Navori e o Gumi do Infinito. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se os inimigos estiverem se curando demais durante as lutas, compre o lembrete mortal. Se estiver tendo dificuldade para matar os inimigos, porque eles compraram muitos itens com a armadura, pegue as lembranças do Lorde Dominique. Se estiver sendo explodido por assassinos ou combos toda hora, feche o arco escudo imortal. E se não estiver tendo problema algum na partida, compre a Sedenta por Sangue e o Anjo Guardião, não esquecendo de transformar sua grevas no Zephyro após ter fechado tudo. E agora, vamos aos counters de Sevir. Entre eles, o Draven, o Kog'Maw, o Twitch, a Senna, a Lulu e a Poppy. Já quanto a quais campeões ela é forte contra, aqui vai uma pequena lista, na qual entre os nomes estão o Smulder, o Isreal, o Aphelios, o Blitzcrank, o Huey e a Morgana. Quanto aos suportes com quem ela se dá bem, entre os nomes estão a Poppy, o Trash, a Lulu e o Nautilus. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Sevir. Começando com a dica número 1. Durante a lane, com a Sevir, você deve jogar de forma passiva ou agressiva, em que você farma tranquilamente na sua, mas sempre que o ADC inimigo chegar perto para farmar, você tenta acertar o seu Q nele, esperando pelo momento em que seu suporte iniciar uma luta, para ir para cima para valer. Já que a Sevir é boa em seguir iniciações aliadas. E claro, graças ao seu E, você tem uma segurança bem maior na lane, já que pode se defender do avanço dos inimigos. O negócio da Sevir é que ela depende bastante dos seus itens para ficar forte de verdade. Então, antes de fechar os seus 2 a 3 primeiros itens, você não vai dar muito dano, agindo mais como um apoio aos seus aliados. Porém, a partir daí, você vai ver a vida dos inimigos derretendo rapidamente com os seus ataques. Então, se a lane estiver difícil, não tenha medo de jogar recuada e focar mais em farmar, pois se a partida se alongar, você tem mais chance de ganhar. Dica número 2, sabendo que o seu Q vai causar menos dano quando tem mais minions ou monstros, ele bater antes de acertar o campeão inimigo, se o seu foco com esse Q for causar dano no oponente, tente sempre procurar um ângulo onde tenha menos ou nenhum minion no caminho. E lembre também de andar, para que na volta, o Boomerang bata em mais inimigos. Dica número 3, algo um pouco difícil de fazer acontecer, mas que vale muito a pena, é usar o seu Q um pouco mais de longe para pegar o inimigo exatamente onde o Boomerang começa a voltar, assim, deixando impossível do alvo desviar, além de garantir que o dano da volta não será reduzido. Dica número 4, sabendo que seu W reseta a animação do ataque básico, sempre que for bater no inimigo, primeiro dê um hit, então ligue o W e dê outro ataque, assim causando mais dano em menos tempo. Dica número 5, você pode usar o seu W para bater nos minions, não só quando quiser avançar a lane, mas também para forçar os inimigos a saírem de perto dos minions para não receberem um ricochete, o que te ajuda de muitas formas diferentes, pois longe dos minions, o ADC inimigo pode perder farm por ficar longe, e vira um alvo fácil para o seu suporte acertar habilidades nele, como os puxões do Nautilus, Thresh, Blitz e Pyke, e claro, se ele não se afastar, vai tomar dano de graça, então de qualquer jeito, você ganha, a não ser que não fosse para você avançar a onda de minions, aí você perde. Dica número 6, seguindo essa linha de raciocínio, se um inimigo estiver fugindo com um de vida, e estiver ao lado de uma onda de minions, acampamento da jungle, ou outros campeões inimigos, você pode usar o W e atacar esses inimigos ao lado dele, para que assim, o ricochete o alcance, isso claro, se ele em si, já não estiver no seu alcance. Dica número 7, se você bater numa torre com o W ligado, ele vai ricochetear em inimigos próximos normalmente, mas se bater em um inimigo do lado de uma torre, o ataque não vai ricochetear na torre. Dica número 8, seu E é uma das habilidades defensivas mais roubadas do jogo inteiro, porque com um botão, você pode engolir uma habilidade que lhe causaria 2 mil de dano, ou te paralisaria por tempo suficiente para o time inimigo te matar. Mas, o seu E, por ser tão forte, também tem um tempo de recarga bem alto, então você precisa guardá-lo para se proteger das habilidades mais importantes dos inimigos que estiverem na luta. Então, se você está lutando contra uma Ashe, você vai guardar o E para a ult dela, e não para o W. Se está contra um Blitz, você guarda para o puxão dele. Se está contra um Veigar, você guarda o E ou para a ult, ou para sair da jaula dele. E por aí vai. O segredo é saber priorizar o que garantiria a sua morte e o que não. Dica número 9, seu E também pode te defender de habilidades do barão e do arauto, alguns efeitos de itens como os ativos das hidras, e efeitos secundários de habilidades que já te atingiram, como a engolida do tubarão do Fizz e a explosão da bomba do Zillian. Dica número 10, sua ult é uma habilidade bem simples, mas poderosa, que você deve usar tanto para te ajudar a perseguir ou fugir de inimigos, como também no começo de toda a luta para valer, para assim aproveitar a redução do tempo de recarga das suas habilidades e dessa forma causar muito mais dano na luta, além de poder se defender com o E por mais vezes durante a fight. Dica extra, se já tiver gasto o E e tiver alguma habilidade como uma armadilha por perto, você pode propositalmente tocar nela para receber a cura e a velocidade a mais, assim não tendo usado o E em vão. E se você quiser garantir que irá ganhar a lane não importando contra qual campeão você cair, esse vídeo aqui será de grande ajuda para você.